Olá amigos, neste vídeo você vai ver como corrigir esse problema ao tentar instalar o driver de algumas impressoras Epson. Observe que esse problema só ocorre ao usar o instalador online. Usando o CD ou instalador offline não ocorre esse problema. Observe que eu estou tentando instalar o driver da impressora Epson L495, mas pode ocorrer com diversos outros modelos que utilizam o instalador online. Então para corrigir isso aqui é bem simples, basta que você clique aqui em editor desconocido, aqui clique em ver certificado, nesta tela clique em instalar certificado e aqui clique em seguinte, seguinte novamente e finalizar. Pronto, se aparecer essa mensagem significa que deu tudo certo e você pode continuar o download e a instalação do driver da sua impressora. Basta clicar em aceptar, aceptar novamente, aceptar e aqui nesta tela clique em aceptar. Se aparecer essa mensagem aqui clique em sim, o download será reiniciado. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Pronto, o download e a instalação foram feitos com sucesso. Agora é só clicar em seguinte e fazer os passos restantes. Observe que como o objetivo desse vídeo é apenas mostrar como contornar aquele problema que impede o download do driver, não prosseguiremos. Na descrição você pode encontrar alguns links para alguns vídeos interessantes, como por exemplo configurar sua impressora na rede Wi-Fi. E é isso. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, clique em gostei e até mais.